E aí gente, hoje eu vou mostrar aqui pra vocês como tá resolvendo aí problemas com a rede Wi-Fi Rede Wi-Fi com ponto de exclamação, vou passar umas dicas aí Antes disso queria pedir pra você se inscrever no canal pra não perder as novidades Deixar seu like aí e vamos começar aí Bom, a gente vai precisar vir aqui em configurar Ou configuração na parede de vocês aí Selecionar Wi-Fi Alguns aparelhos aí, aqui perto dessa lupa aqui em cima vai ter uma engrenagem No meu caso aqui vai ser esses três pontinhos Eu vou selecionar avançado Vou descer E vou copiar esse endereço aqui de IP que tá aqui embaixo Vou voltar E vou selecionar em cima da rede aqui ó Modificar a rede Vou marcar a opção avançada Vou descer Na parte de DHCP Eu vou mudar Eu vou colocar estático Por que eu fiz essa alteração Porque se eu deixar DHCP O meu roteador vai fornecer automaticamente um endereço de IP pra mim E às vezes ele fornece um endereço aí que acaba tendo conflito Acaba tendo congestionamento Eu vou criar um manual aqui então Eu vou selecionar aqui Vou colocar aquele endereço que eu copiei No caso aí de vocês aí Vocês podem colocar O endereço aí da rede né E esses números finais aqui Esses três números finais aqui Você pode alterar Você pode ir aumentando aí de 1 em 1 De 5 em 5 De 10 em 10 Até encontrar um endereço de IP aí Que seja Livre aí pra conectar Sem condicionamento Sem Seja estável aí na sua rede tá Na parte do gator aqui Você pode deixar O mesmo O mesmo Do roteador Lembrando que o último número aí Sempre será 1 Eu não vou alterar Já está Esse é o meu aqui Já está certo Prefixo de rede aqui Também já está certo Não preciso alterar DNS 1 DNS 2 Eu vou deixar isso Já está Está certo Não vou alterar A parte Que a gente mexe mesmo aqui É no endereço de IP No caso não deu certo Eu salvei aqui Não deu certo Eu venho e mudo Coloco 114 Volto de novo Coloco 122 Até encontrar um Que seja aí É Que seja Compartível aí Que não tenha nenhum Conflito aí Depois de Alterar aí O endereço IP Eu vou salvar Caso não conecte Não Esteja conectado Eu vou Esquecer a rede E vou conectar Novamente Pronto Conectei na rede Novamente E já está Funcionando aqui Tudo normal O vídeo é esse Se você gostou Deixe seu like Se inscreva no canal E até a próxima Falou Tchau 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 O que é isso?